A gente começa lendo o texto, pedindo alguém para ler um texto, depois a gente serve a ceia, mas a mensagem de hoje é exatamente sobre a ceia do Senhor e o título dela é fazer isso em memória de mim. Então eu vou ler primeiro a Coríntios 11, versículos 17 a 34, que fala sobre a ceia do Senhor. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem com a igreja, há divisões entre vocês. Até certo ponto, eu creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come em sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com come, outros se embriagam. Será que vocês não têm em casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo graças, dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou cálice e disse, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo e, então, coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo algum. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem-nos pelos outros. Se alguém estiver com fome, come em casa, para que, quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto a mais, quando eu for, lhes darei instruções. Nós podemos nos perguntar do que é que Paulo estava falando aqui. No tempo em que essa carta foi escrita aos irmãos da cidade de Corinto, Havia um costume naquela época, o costume de se realizarem festas reunindo amigos e a família. Essas festas se chamavam eranos. E nelas não havia um anfitrião bancando tudo para os seus convidados. Muito pelo contrário. Nessas festas chamadas eranos, cada um levava o que deveriam comer em casa para que todos comessem juntos e assim compartilhassem tudo. Suponhamos que o Rafael tivesse em casa um assado, uma carne. A Nara tivesse em casa um macarrão e eu tivesse em casa um arroz com tudo dentro. Então, era isso que nós íamos comer em casa. Então, nós pegávamos a panela, colocávamos debaixo do braço com as nossas famílias, levávamos para esse local que era a igreja e ali nós juntávamos tudo. E ali nós fazíamos uma grande mesa e nessa grande mesa todo mundo almoçava junto, todos os irmãos e depois desse almoço se fazia ceia. E essas festas eram chamadas de eranos. A igreja cristã também tinha essa prática. A festa dos cristãos, ao invés de eranos, chamava-se ágape, que significa amor. Ou seja, era a festa do amor. Ao invés de a gente comer sozinho em casa com a nossa família, Então, juntava-se ao dia da Santa Ceia, era um dia especial. Um dia que a gente lembrava uma coisa tão importante para nós, que era a morte e a ressurreição de Jesus. Então, ninguém comia em casa. O interessante é que quando eu morei na Europa, principalmente na França, os irmãos da igreja que eu frequentava em Paris, eles faziam isso. Uma vez por mês, principalmente no verano, a gente juntava tudo e fazia um grande piquenique. Tomava ceia e todo mundo almoçava junto. Então, a festa do povo em geral era eranos. Mas a festa do povo cristão, os do caminho, chamava a festa ágape. Uma vez por semana, eles se reuniam e ao final da refeição, eles partilhavam a comida. Só que uma vez por mês, eles partilhavam também o rinho e o pão. Lembrando-se da morte de Jesus. A igreja em Corinto tinha essa mesma prática. Mas acontece que Paulo disse que alguma coisa não ia bem na igreja. Ao lermos o texto, Paulo deixa claro que em Corinto, as coisas não estavam indo muito bem dentro da igreja. Nós vamos ler novamente o verso 17 ao 22, para nós percebermos alguns problemas apontados por Paulo. Ele diz assim, Entretanto, nisso que lhes vou dizer, não os elogio. Pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, eu ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio, porque é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais de vocês são aqueles aprovados. Olha que interessante. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, diz Paulo. Porque cada um de vocês come a sua própria comida, sem esperar uns pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm caso de comer e beber? Ou então vocês desprezam a igreja de Deus e humilham aqueles que nada têm? Que destirei eu? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Então, com base no que nós vemos, quais eram os problemas apontados por Paulo? Em primeiro lugar, os cultos não estavam sendo momentos de comunhão, de alegria e de celebração, como deveriam ser. Nas reuniões em Corinto, não estava acontecendo o que de melhor se poderia esperar de uma igreja. Em vez disso, quando os irmãos se encontravam, eram momentos em que o pior das pessoas aparecia. O que o versículo 17 disse, que as reuniões deles faziam mais mal do que bem. E aí nós entendemos porque é que muitas vezes Deus saneia a igreja. E Paulo diz que é importante que as dissenções venham para que apareçam aqueles que seguem e aqueles que não seguem a Jesus. A expectativa que nós devemos ter a respeito dos nossos cultos e das nossas reuniões é a melhor possível. Mas nós devemos admitir que não é raro, que exatamente nesses momentos tão esperados, a natureza humana inclinada para o mal, transforma nos nossos ajuntamentos, que deveriam ser reuniões cheias de espiritualidade, sentindo a presença do Senhor, orações. E quando nós louvamos, sentindo a presença do Senhor, se tornam espetáculos de carnalidade, que não agradam a Deus. Como assim? A lista é grande. Inimizades, disputas, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, partidarismo, inveja e coisas parecidas com essas são capazes de entristecer e envergonhar o testemunho da igreja. E devem ser tratadas. Mas, aquilo que acontece hoje nas nossas igrejas, já acontecia lá na igreja primitiva. Entre esses vários problemas, Paulo destacou que havia divisões entre os irmãos de Corinto. Não era a primeira vez que ele fazia esse diagnóstico. No começo da carta, ele já havia alertado sobre a tendência deles de criar partidos na igreja. Ele disse que um dizia, eu sou de Paulo, o outro, eu sou de Apolo, o outro, eu sou de Cristo. Pensar diferente sobre alguma coisa não ofende em nada a natureza da igreja. Mas, quando as diferenças se transformam em atitude de desamor, aí os problemas aparecem. Era esse o caso dos irmãos de Corinto. No versículo 18, Paulo disse que quando eles se reuniam com a igreja, havia divisões entre eles. E causa muita tristeza ao coração de Deus, quando os membros da igreja deixam que suas diferenças se transformem em falta de amor. O apóstolo Paulo afirma que se há alguma vantagem nisso, é porque nessas situações, o caráter e o amadurecimento das pessoas estão sendo provados. É no calor das divergências que nós ficamos sabendo realmente quem é quem. E Paulo diz isso no versículo 19. Ele deixa isso claro e diz assim, quando ele afirma que as divergências são necessárias para que sejam conhecidas, quais dentre eles são aprovadas. Como Paulo descobriu tudo isso? Não sabemos exatamente como Paulo ficou sabendo desses problemas. Mas temos certeza de que alguém contou para ele como eram as reuniões lá em Corinto. É importante lembrar que a Ceia do Senhor acontecia ao final daquelas reuniões chamadas de Festa Água. Essas festas eram um momento informal, como uma reunião de família. Não havia uma liturgia elaborada, não havia um roteiro a ser seguido, nem uma programação. Foi exatamente por causa dessa informalidade que as divisões vieram à tona e elas puderam ser recebidas. Talvez se as reuniões fossem, como hoje nós fazemos, o problema tivesse ficado camuflado por mais tempo. Porque quando nós somos extremamente formais, nós conseguimos camuflar os problemas. A formalidade, ela camufla muito, só que um dia elas acabam explodindo. E quando explodem, o efeito é muito maior. Só que nesse caso, como não havia formalidade, logo apareceram os problemas. Paulo ficou tão indignada com o que estava acontecendo nessas reuniões, que disse Não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo. Ele disse no versículo 20 Quando vocês se reúnem, vocês não estão comendo a ceia do Senhor. Então, quais eram os sintomas da falta de unidade na igreja de Corinto? O versículo 21 diz assim Porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, quando um fica com fome, o outro se embriaga. As notícias sobre as reuniões dos corintios realmente não eram boas. O chamado junta-panelas não estava mais funcionando. E esse tipo de coisa é bem conhecido nas nossas reuniões de família. Esse tipo de problema aparece muito nas nossas reuniões de família nos dias de hoje. Quem é que não lembra daquela parente ou daquele parente que tem mais recursos, que é mais abastado e chega para as reuniões de família com aquele prato delicioso, diferente para o almoço de família ou para a ceia da família. E traz aquela coisa maravilhosa, que aí você vê, olha para aquele prato, principalmente se for o Rafael de Eita, eu vou me acabar hoje. Que delícia! Mas acontece que antes de começar mesmo o almoço, a pessoa vai, serve o marido ou a esposa, serve os filhos, serve o seu núcleo familiar e só deixa as migalhas para os outros. Aí então a pessoa pega aquela bebida boa que trouxe, enquanto os outros trouxeram tubarina e outras coisas, pega aquela bebida boa que só trouxe a conta da família, distribui para a família e aí depois enche os copos dela e dos filhos, senta no sofá satisfeita e fica olhando o que rola no resto da noite ou no resto do dia. Aí a gente se pergunta, o que é que essa pessoa ou essa família foi fazer nessa reunião? Essa pessoa e essa família não estão em comunhão com os outros. E é isso que Paulo começa a se perguntar. Se você vai para a igreja e não espera uns pelos outros, se você não compartilha com os outros o que é que você foi fazer na igreja? Falar mal dos outros, olhar para o comportamento dos outros, o que é que você está fazendo lá? É aí que Paulo diz, você não está tomando a ceia do Senhor. Embora muita gente prefira não dizer nada sobre atitudes como essa e muitas vezes nem se dê conta de que age do mesmo jeito, Paulo percebeu como isso era ruim para a saúde da igreja e levantou a voz contra a falta de amor que se tornara comum entre aqueles cristãos de Corinto e que acontecia exatamente na festa que eles chamavam de Ágape. Paulo está aqui nos alertando que nós precisamos voltar àquele primeiro amor. Nós precisamos, quando nos juntamos, quando nos reunimos, prestar atenção nele. Nós precisamos prestar atenção uns nos outros, precisamos pensar em nos amar mais, prestar atenção um no outro, cuidar um do outro. A verdade é que o problema da igreja de Corinto não poderia ser deixado para lá, porque Deus não quer que a gente deixe para lá. É por isso que muitas vezes Deus deixa que o problema exploda e aí a gente fica atarantado. Mas, meu Deus, Deus permite para que a gente volte ao primeiro amor. É por isso que muitas vezes os problemas explodem na vida da gente, no grupo da gente, na família da gente e na igreja, para que a gente acorde e volte a fazer aquela reunião Ágape que Deus tanto deseja de nós. O Evangelho de Jesus sempre foi de boas novas de amor. Para todas as pessoas, sobretudo, para os mais necessitados. Para a tristeza de Paulo. E em Corinto, os irmãos que tinham mais posses e podiam levar mais comida e bebida, estavam esquecendo de compartilhar. E aqui, a alusão que ele faz não é só compartilhar comida, é compartilhar como um todo. A gente tem que se importar uns com os outros. Aqui é a comida e também a companhia. Nós somos um corpo, nós precisamos uns dos outros. A igreja é fundamental nas nossas vidas, assim como a nossa família é fundamental nas nossas vidas. A falta de consideração com os que tinham menos era tão grande que alguns se empanturravam e se embriagavam com sua própria comida e com a sua própria bebida, deixando de fora da festa os irmãos mais pobres, que talvez esperassem o dia daquela festa de amor, a festa Ágape, para comer um pouco melhor. Mas ninguém pensava nisso. As pessoas se arrumavam, se vestiam, se arrumavam da melhor maneira possível, iam para aquele lugar com as suas comidas cheirosas e bonitas e não lembravam daqueles que precisavam mais. Ao final da festa, quando a ceia do Senhor seria realizada, já tinha gente sendo carregada para casa. Essa é a verdade. Uns porque estavam vomitando por terem comido demais e outros por terem bebido demais. O sentimento que reinava entre os irmãos não era de comunhão, não era de amor, não era de respeito, não era de consideração, mas de pouco caso e de vergonha para a igreja. Imaginem como era difícil, nessas condições, lembrar com alegria da morte de Jesus. E sobretudo falar que somos corpo de Cristo. Dizer alguma coisa sobre a unidade da igreja ou reconhecer que somos irmãos, filhos do mesmo Pai, que Jesus morreu por todos nós. Mas como dizer que somos um corpo? Como dizer que precisamos uns dos outros para nos mantermos vivos em Cristo diante de tamanha desunião? É nesse ambiente, e nesse ambiente, por que e como celebrar a ceia do Senhor? Às vezes, o Senhor nos faz parar. O Senhor faz parar uma família inteira, faz parar a igreja, faz parar uma empresa, como essa semana eu fui visitar uma pessoa e vi Deus parar uma empresa, porque havia muita coisa errada. Então, Deus faz parar tudo para sanear aquela empresa familiar, para começar tudo de novo, do jeito que Ele quer. Diante desse cenário, o apóstolo Paulo resolveu ajudar os irmãos de Corinto, explicando o porquê da ceia do Senhor, resgatando assim o seu significado. E nós vamos aprender com Ele. Vejamos o que Ele falou. Ele diz, em primeiro lugar, a ceia foi instituída e celebrada pela primeira vez pelo próprio Jesus Cristo. Está lá em Mateus 26, em Marcos 14, 22, em Lucas 22, 17 a 20. E não se trata de uma criação de pastores ou uma imersão que vem depois. Celebrar a ceia é seguir o exemplo e a ordem de Cristo. Ele disse, aí ele continuou, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, e continua o texto, a ceia é um memorial, é uma espécie de lembrete para a gente não se esquecer de que a nossa salvação teve um preço muito alto. A vida de Jesus, o seu corpo partido e o seu sangue derramado por nós. Quando nós reconhecemos isso, que a nossa salvação é obtida pelos méritos de Cristo, e não por qualquer esforço nosso, por qualquer sentimento, qualquer sentimento de arrogância que pudesse vir da nossa parte, é imediatamente esquecido. Aqueles que se acham muito, podem jogar fora toda a arrogância e decidir confiar no Senhor. E aqueles que se acham nada, podem encher o peito de esperança e confiar no Senhor. Cada um de nós, e todos nós, tomamos parte da família e somos parte da família de Deus. E fomos adotados por seu amor. A ceia do Senhor é um memorial. Ele disse, fazer isso em memória de mim. A ceia é também um anúncio. Além de lembrar o significado da morte de Jesus Cristo para as nossas vidas, a cada celebração da ceia, nós estamos anunciando diante de principados e protestados que Deus se fez homem, que Deus habitou entre nós, que Deus entregou-se a si mesmo como uma oferta de amor pela humanidade. Vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Esse anúncio deve ser feito até que Ele venha novamente buscar a igreja, que somos nós, eu e você. por isso, celebrar a ceia do Senhor é também uma declaração de esperança. Em breve, Ele vai voltar para buscar a igreja. Então, não haverá mais dor, não haverá mais pecado, e a morte vai estar completamente vanida. Ele vai buscar uma igreja, um corpo, unida, e não separada, não cada um buscando os seus próprios interesses. Ele vem buscar um corpo. Ele não vem buscar um dedo cortado, uma unha cortada, um fígado, um coração, um baço, um pedaço de braço ou de perna. Ele vem buscar um corpo, unido. É por isso que é importante que nós sejamos unidos. Nossos corações precisam estar cheios com essa esperança. E a ceia é um ótimo momento para nós falarmos em união, para nós falarmos em esperança. Paulo acrescenta que não é coerente celebrar a ceia do Senhor e se desprezarmos dos nossos irmãos. Porque em Cristo morreu. Desprezar os irmãos com atitudes de desamor é a mesma coisa que desprezar a cruz de Cristo. e assim a ceia não faz o menor sentido. É nesse momento que o apóstolo Paulo faz um alerta sério e dá uma dura repreensão aos irmãos de Corinto. É inaceitável que alguém participe da lembrança da morte de Cristo através do pão e do vinho e ao mesmo tempo haja com desprezo, com preconceito e com desconsideração para com aqueles por quem Cristo morreu. O seu povo, a sua igreja, o seu corpo, você e eu. Por mais que você tenha errado, por mais que alguém tenha errado, por mais que nós possamos achar que a pessoa desceu no mais baixo degrau, nós não podemos discriminar. nós temos sempre que ter a nossa mão pronta para estender. Porque Deus tem sempre a mão estendida para nós. Por mais que a gente pise na bola, por mais que a gente é como nós vimos hoje na escola do Unical, por mais que nós sejamos sempre inclinados a fazer o mal, Deus está sempre disposto a estender a mão para nós. Não se importe porque as pessoas falam. Não se importe porque as pessoas podem até não te perdoar, mas Deus já te perdoou. E a Bíblia diz que Ele já lançou no marco do esquecimento. Lembre-se disso sempre. Não deixe que o diabo passe a vida te acusando. Não permita porque Deus não está te acusando. Ele está dizendo para você hoje que você está apto a participar do corpo e do sangue de Cristo. Faça uma análise você mesmo. Não é um pastor que tem que dizer se você está apto ou não. É você que tem que fazer uma análise. É você que tem que falar com Deus e te perdão a Ele. Conversar com Ele e você com o teu coração puro para com Deus. Você vai lá e toma a sua ceia. Ninguém tem o direito de dizer você pode e você não pode. A Bíblia diz para você se examinar. Cristo morreu por nós. por isso Paulo recomenda que devemos fazer um autoexame sobre a nossa caminhada com o Senhor. Na verdade o autoexame da consciência de nossos procedimentos deveria ser parte permanente nas nossas vidas. E aqui não se trata de tornar-se um obcecado sobre cada pensamento sobre cada palavra dita sobre cada ação executada mas periodicamente refletir com calma sobre a maneira como estamos vivendo. Não se enchendo de culpa de autocomiseração se achando cada dia mais miserável e apartado de Deus. Não se aproximando de Deus e se dizendo Senhor me ajuda Senhor me ajuda a andar contigo Senhor me levanta o cair é do homem e o levantar é de Deus. nascer do Senhor nós temos uma boa oportunidade para refletir sobre os nossos relacionamentos com Cristo e com a igreja. Como andar como anda o nosso amor pelo Senhor? Como anda o nosso relacionamento com os irmãos? Há perdão a ser perdido? Como anda o nosso relacionamento com a família? Há algum perdão a ser concedido? Será que eu tenho sido liberal em amar ou tenho retido o meu amor? Como anda o meu relacionamento no meu trabalho? Tenho agido com consideração e respeito com as pessoas com os meus irmãos em Cristo? Ou eu acho que eles não são assim tão importantes? Dentro de alguns instantes nós vamos celebrar juntos mais uma ceia. Que tal nós começarmos esse exercício agora? Fale com o Senhor. Nós ainda vamos cantar uma música. Fale com o Senhor. Senhor, eu estou aqui. Eu vou participar do Seu corpo e do Seu sangue. Eu estou fazendo um autoexame, Senhor. Me perdoa. Não precisa como no Antigo Testamento você lavar aqui, lavar aqui e ficar sete dias. Não. Basta você dizer, Senhor, me perdoa por isso. E Deus te perdoa. E você pode participar do corpo de Cristo. Finalmente, já estou concluindo, alguns irmãos em Cristo eram tão soberbos que começaram a desprezar os irmãos e não se importavam em manter a comunhão com eles. Eles não repartiam mais a comida e a bebida ao ponto de esquecer o compromisso de amar ao próximo. O compromisso de compartilhar. E esse tipo de divisão destrói a unidade da igreja e revela desprezo pelo corpo de Cristo que é a igreja. Não há como celebrar a ceia do Senhor e ao mesmo tempo rejeitar ou desconsiderar aqueles que foram resgatados pelo sangue de Jesus Cristo. Isso é o mesmo que rejeitar a cruz de Cristo. Quando deixamos de amar não é a ceia do Senhor que nós estamos tomando. Pode-se comer o pão e beber o vinho mas essa refeição como diz Paulo nada tem a ver com a ceia do Senhor e com o Evangelho de Cristo. Por isso nós precisamos resgatar a ceia como um poderoso memorial das verdades preciosas do Evangelho de Cristo. São essas verdades que vão guardar os nossos corações e vão manter acesa em nós a chama da esperança porque a palavra de Deus nos ensina que bom não é ter a carteira cheia de dinheiro bom não é ter um monte de coisas bom não é ser o homem mais sábio do mundo ela diz que bom é ter esperança temos esperança na volta de Jesus que virá buscar sua igreja o corpo de Cristo um corpo do qual precisamos como o corpo nós precisamos uns dos outros somos uma família a família cristã a morte de Cristo na cruz foi o preço da nossa salvação o corpo partido e o sangue derramado são a expressão do amor do Pai nessa nova aliança o Cordeiro de Deus foi sacrificado em nosso lugar para que nós pudéssemos ter vida a vida que nós recebemos do Pai não se limita a esse mundo nós celebraremos a ceia do Senhor até aquele dia quando essa celebração estará completa porque o próprio Cordeiro de Deus estará conosco enquanto esse dia não chega nós somos chamados a viver de forma digna somos chamados a amar as pessoas a amar os irmãos a termos respeito e cuidado com os mais fracos a suportar e a ouvir aqueles que precisam de apoio a suprir as necessidades dos que não tem nada ou que tem menos enfim a experimentar a benção de fazer parte do corpo de Cristo a cumprir o seu papel dentro do corpo assim como cada um de nós tem um papel dentro da sua família dentro da empresa que você trabalha que o Senhor nos abençoe e faça essa palavra germinar dar fruto em nossas vidas Jesus querido muito obrigada obrigada pela oportunidade que nós temos Senhor de fazer parte da tua mesa Senhor obrigada Senhor amado porque o Senhor um dia desceu lá na sua glória se encontrou conosco Senhor e nós estávamos separados de Deus Senhor e o Senhor veio se entregou se fez homem deu o seu corpo para ser moído por nós derramou o seu sangue para que nós pudéssemos novamente ter acesso a Deus Senhor naquele dia quando o véu do templo se rasgou em dois nós pudemos novamente Senhor entrar no santo dos santos e falar diretamente com Deus e hoje nós podemos falar contigo e sentir a tua presença tu estás aqui nesse lugar porque a tua palavra é fiel ela diz que onde estiverem dois ou mais reunidos em teu nome tu te faz esse presente no meio deles e tu estás aqui Senhor a tua presença se faz sentir aqui Senhor vem tocar em cada um de nós aqui nessa manhã Senhor vem Senhor amado vem ó Pai querido fazer com que nós realmente sintamos o verdadeiro significado da serra do Senhor Pai nós queremos subir contigo Pai no dia que tu vieres buscar a tua igreja nós queremos estar contigo Pai queremos também que todos os nossos estejam porque a tua palavra diz se tu creres salvar-se a tu e tua casa queremos levar todos os nossos amados conosco Senhor Senhor no dia que nós vamos ser contigo queremos olhar as faces de todos eles Senhor nesse dia não vai haver mais dor nem lágrima e a tua palavra diz Senhor que todo esse tempo haverá passado Senhor nesse dia nós vamos olhar para todos aqueles a quem amamos e vamos sentir Senhor a alegria de estarmos todos juntos e vamos entender verdadeiramente o que é um corpo que nós possamos permanecer de pé até aquele dia para que nós possamos sentir o gosto da tua presença por toda a eternidade nós e todos aqueles que tu nos deste Senhor nós te agradecemos desde já em nome de Jesus